Fala galera, como estão? Todos bem? Espero que sim galera, no vídeo de hoje eu vou passar para vocês um setup aqui, eu chamo ele de caçador de pump, tá? Então aprendi lá nas gringas, é um setup muito bom aí, a gente consegue antecipar alguns pumps, o vídeo vai ficar bem legal, um setup bem poderoso, eu gosto de usar bastante ele, vou explicar tudo para vocês, tempográficos, indicadores, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo, deixa o like, hein? E hoje? Bom galera, então vamos lá, vamos colocar um layout novo aqui, para facilitar para a gente, então vou começar do zero aqui para vocês, vou colocar o nome aqui como caçador de pumps, vamos lá, vamos conhecer agora o setup caçador de pumps aí do KGC, o embaixador das criptos. Fala comigo bebê! Vamos lá, então aqui pessoal, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é alterar aqui para ai quem ache os tempos. Beleza galera, vocês vão entender já já o motivo disso. Segundo pessoal, gráfico, tempo gráfico de 15 minutos é o que a gente vai utilizar para esse setup. o indicador aqui que a gente vai colocar é o bandas de Bollinger porcentagem, esse cara aqui ó, esse cara que a gente vai colocar na configuração aqui de 200 fechamento e aqui 1. Beleza galera? E para esse indicador ele funciona parecido aqui como RSI, RSI tá? Mas não é o RSI, ele mostra para a gente áreas aqui de sobre compra, sobre venda, tá vendo ó? Então aqui sobre compra aqui vamos deixar vermelhinho tá? Em linha, aqui vamos deixar verde em linha, você vai entender daqui a pouco o motivo disso aqui. aqui. Bom galera, o próximo indicador que a gente vai colocar é uma média móvel aqui um pouquinho diferente tá? De mínimos quadrados, essa mesma. Como que a gente vai configurar ela? Dá um duplo clique aqui e configura ela aí período de 20. Aqui 8 e aqui mínima, tá galera? Ela não vem desse jeito, então configura desse jeito aí. Eu acho que colocar banco. Está pronto aqui o nosso setup galera. Como que funciona pessoal? A gente precisa encontrar inicialmente aí ó, vamos ver se a gente, se eu bato o olho aqui e encontro alguma moeda no setup para mostrar para vocês tá? Vamos lá, vamos lá, vou tentar encontrar alguma moeda no setup setup para vocês aí, para a gente poder aí, conseguir identificar aí esses pumps. Vamos voltar um pouquinho aqui no tempo gráfico aqui e identificar aí moedas no setup. Então vamos lá galera, aqui tá perfeito, aqui deu para pegar uma graninha tá? Não foi aquele pump tão grande, mas como que funciona pessoal? Primeira regra, a gente precisa que a banda de bolinha gênera o preço aqui, o indicador, a linha tá? Deixa eu alterar essa linha aqui ó, vou colocar ela branca também. Preciso que ela cruze a área dessa linha verde aqui debaixo tá? Eu preciso que ela cruze. E aí pessoal, ela cruzando, eu vou dar mais, eu vou dar um exemplo melhor aqui para vocês. Vou procurar alguma coisa no gráfico aqui e aqui a gente faz tudo aqui na hora mesmo tá galera? Então aqui a gente tem um exemplo aqui perfeito do setup encaixando aqui ó. Então o que que aconteceu aqui galera ó. Cruzamos aqui nesse momento ó. Preço cruza para cima exatamente aqui ó. Logo depois desse candle o preço cruza para cima aqui na banda de Bollinger olha só. Quando você pega aqui ó. Quando você pega aqui ó. Exatamente aqui ó. Preço cruzou para cima. Começamos o setup. Depois pessoal que o preço faz isso, o que que precisa acontecer com o candle? Por que que tem o candle? Ai quem acha? A gente precisa encontrar esse beta candle aqui. A gente chama de beta candle. E ele aparece exatamente aqui ó. É um candle com corpo grande e um paviozinho acima ó. Tem mais exemplos aqui ó. Olha o beta candle aqui ó. Beta candle ó. Corpo e um paviozinho ó. Aqui não ó. O pavio tá muito grande. Não é um beta candle. Agora olha aqui ó. Corpo, paviozinho, corpo, paviozinho. Aqui a gente tem um perfeito, um clássico beta candle. Então aqui no momento que a gente tem esse fechamento. A gente abre uma posição de compra. Coloca o stop loss abaixo dessa média. E aí galera, busca uma operação aí pelo menos um e meio para um. Como é um caçador de pump, você consegue atualizando o stop loss e essa operação aqui eu não preciso nem falar né galera. Olha o quanto que a gente teria conseguido aqui ó. A gente teria conseguido aí no mínimo uma operação seis para um. Quase sete para um aqui galera ó. Sete para um. Olha que fantástico o que eu tô entregando pra vocês aqui. De graça. Só peço o like e se inscreva no canal. Olha esse indicador. Olha esse setup caçador de pump galera. É muito, muito, muito bom. Muito bom ó. E você consegue pegar essas moedas que elas pampam bastante. Geralmente você consegue pegar lá no início. Aqui não conseguiu porque ela já vem pampando já há alguns dias. Mas se você consegue entrar lá no início do movimento lá. Quando tem o primeiro cruzamento. O primeiro candle beta. Você consegue pegar um lucro legal galera. Legal ó. Olha a Matic aqui ó. Com certeza a Matic pode trazer um exemplo pra gente ó. Agora inclusive aqui se você olhar ó. Ela cruza pra cima. Ela cruza com o candle beta. Agora o setup está atuando aqui. Vamos ver o resultado aqui daqui algumas horas ou alguns dias aí. aqui ó. Mas é um setup muito bom pessoal. Muito, muito lucrativo. Vamos olhar um pouquinho o que aconteceu aqui no histórico ó. Então aqui já tinha cruzado pra cima. Eu não costumo shortar tá galera. Mas pro short é a mesma coisa tá. Pro short funciona o mesmo. O mesmo racional né. Você só inverte aí o racional. Mas é o mesmo tá. Vamos ver se a gente encontra mais alguma aqui galera. Alguma operaçãozinha aqui que a gente poderia aí ter entrado aí. Vamos lá. Como eu costumo fazer. Eu costumo ir movimentando. Como eu tenho todas as moedas aqui no gráfico ó. Eu costumo ir buscando desse jeito mesmo tá. Eu tinha um robô pra isso. Ainda tenho até. Mas eu não uso. Ó. Aqui mais um exemplo perfeito tá pessoal. O preço cruzou exatamente aqui. aqui. Candle beta cruza aqui. Faz o candle beta cruzando acima da média. Então são três fatores ó. Cruzou aqui pra cima. Cruzou pra cima da média. Candle beta compra. Compra. Stop loss abaixo aqui. Da média. Aqui já deu uma operação aí. 3,5 pra 1. E vai dar mais tá. Essa moeda ela tá subindo bem aí. É. E vai dar mais galera. É muito simples o setup. E é muito bom. Estão vendo aqui. Setup é muito, muito bom. Olha aqui um exemplo pro short aqui galera ó. Cruzou pra baixo da média. Cruzou pra baixo da linha vermelha. Candle beta. Tá. Posição vendida. Stop loss aqui acima. E aí. Chegou a dar uma operação aí. Quase 3 pra 1. No short. Funciona pro short também. Beleza galera. Espero que tenham gostado. Aí o vídeo muito legal pessoal. Um setup muito bom mesmo. Deixem aí nos comentários o que acharam. Então quando entraram em algumas operações. Já comenta aí pra gente. Como é que tá sendo aí a experiência com o setup. Caçador de pump aí do KGC. O embaixador das criptas. Fala comigo bebê. Beleza galera. Esse foi mais um vídeo do canal KGC Trader. Te vejo na próxima. Tamo junto galera. Valeu.